Oi Bom dia Bom dia Oi, Pró Todo mundo na preguiça É Pró, o que a gente vai fazer hoje? Vai precisar pegar alguma coisa? Nós vamos dar corrigidinha lá no livro, mas antes, eu vou esperar um minutinho Esse pessoal entra, eu vou separar algumas coisas aqui Porque nós não tivemos aula na terça, quando feriado E eu não quero perder uma semana toda de produção de texto Então nós vamos falar sobre justamente o conteúdo que eu ia falar na terça E o que sobrar, a gente já fala da... Oi, Pró Oi, Pró Oi, Pró A jornalista de presença Já acontece Vamos lá Nós tínhamos Peraí, Pró Deixa eu pegar meu livro Mas primeiro nós vamos começar com produção de texto, tá bom? Tá O que acontece? Essa semana a gente não teve aula de produção de texto E essa seria a primeira semana que a gente ia separar o conteúdo, né? Uma aula para produção de texto e outra para espanhol Mas, já que a gente veio levando assim e essa semana acabou ficando prejudicada Eu vou passar para vocês qual era o conteúdo de produção de texto que já está lá na Plataforma Uno, beleza? Então tá, então vamos lá Primeira coisa Eu tinha pedido para vocês falarem ou pesquisarem um pouquinho sobre hipertexto, certo? Quem lembra o que é hipertexto? Quem pode me explicar o que é hipertexto? Ah, pro hipertexto é aqueles tipo É aqueles, vou dar um exemplo de site Que a gente vai pesquisar sobre algum assunto, né? A gente entra em algum site, tá vendo sobre o assunto e tal E dentro dele também tem outros links Onde você pode clicar, às vezes, em alguma palavra Que ela fique em destaque, né? E vem outro texto com, às vezes, sei lá, significado de palavra Ou até mesmo outros assuntos, assim, ou direcionado junto com aquele assunto Exatamente, a Giovana aqui tá dizendo que tem imagens, tem links Exatamente Aí tá certinho, Maria Ou seja, o hipertexto é um texto diferente de um texto comum Porque ao invés da gente ler página a página e tal Você vai começar a ler e, de repente, naquele tema Você encontra um link Pra alguma coisa que tem realmente muito interesse pra você Aí você clica nele e vai pra outra página Pra ver sobre aquele Ler ou ver sobre aquele tema Certo? E o que acontece? Vamos lá, vamos trabalhar Aqui Eu sempre me perco com os treinos Amor Dá pra ver direitinho? Sim Esse material tá lá na plataforma, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me cortam e eu me chamo O que acontece? A gente tem estudado vários gêneros textuais, certo? Como, por exemplo, gêneros dissertativos, alguns gêneros narrativos Alguns gêneros instrucionais, como injuntivos E, dentro deles, o que você tem? Ah, você tem uma narrativa de aventura de texto mitológico, de ficção científica Você tem um texto descritivo X, como uma receita, como um manual de instruções Você tem um texto dissertativo do tipo artigo de opinião, carta ao leitor E por aí vai, né? Só que, de alguns anos pra cá, alguns gêneros textuais começaram a surgir por conta da internet, certo? São textos que também tem, assim como os outros convencionais Eles também tem características e também tem estruturas Dentro da internet, eu posso encontrar um artigo de opinião Qual é a estrutura de um artigo de opinião? Mas eu posso encontrar outros tipos ou outros gêneros textuais Característicos da internet Então, se perguntar o que é gênero digital Eu vou dizer que são todos os tipos de textos Que são oriundos ou provenientes do ambiente da internet, certo? Quais são as principais características? Estes textos tendem a ser mais curtos Eles usam tanto a linguagem verbal, a língua verbal escrita Como audiovisuais Ou seja, nós vamos ter imagens e nós vamos ter vídeos também Por isso a presença de hipertextos E também se utiliza muito as abreviaturas E a linguagem é bastante interativa Alguns tipos de textos que nós temos rolando por aí Depois alguns só, tá? No mundo, na rede, vamos dizer assim Você vai ter tipos de currículo Que hoje já são diretamente na internet Se não tem mais o currículo papel Os GIF Conhecem bem As fanfictions Todo mundo sabe o que é fanfiction? Os vlogs Oi? Eu sei o que é fanfiction Pode explicar? É, tipo assim Existe um tema na internet Sei lá, vamos pegar qualquer coisa Cursos As pessoas que são fãs de ursos Escrevem uma história Que não tem muita coisa a ver com os ursos Mas é sobre eles, sabe? Seria uma ficção feita... Entendeu? Sim, da mesma forma eu posso pegar uma obra Da qual eu sou fã Por exemplo, vai Pode contar que eu sou fã de Harry Potter E eu vou escrever Uma obra partindo Tendo como base o Harry Potter Mas, por exemplo, eu posso fazer um Harry Potter Que tem outros tipos de poder Ele pode ter outra aparência física Ele pode não estar em Hogwarts Pode estar em outro lugar Entendeu? Então eu crio uma nova história Em cima daquela que já existe Ok, vamos lá Aí a gente tem os blogs Os blogs Os chats Os memes Os podcasts Nós vamos fazer Wiki 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 Alguém sabe me explicar O que são textos wikis? Aqui No tamanho gênero de textos wiki 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 como wikipedia Por que a wikipedia não é confiável? Não sei Não sei Sei lá Pode falar coisas que não são verdadeiras Sei lá Sim Mas por quê? Porque qualquer pessoa pode ir lá E editar o texto Dá pra mim editar? Dá pra você editar o texto Porque ele é Uma produção coletiva Lógico As pessoas com ética Elas mantêm Por exemplo Vamos falar sobre a lua Eu vou lá e coloco Não O homem nunca esteve na lua Não sei se existe um filtro Se tem alguém que cuida Outros navegantes Percebem e arrumam Mas é um texto de colaboração coletiva Entendeu? Por isso ele é chamado de wiki Wiki nós podemos fazer um wiki Gente eu quero modificar um texto lá Naime Não é ético É que eu Eu tava fazendo um negócio Vamos criar um próprio Vamos criar o Wiki Bonaday Porque assim Era uma vez Uma menina muito linda Maravilhosa Chamada Naime Informações Naime perfeita Idade 13 anos de beleza Vamos lá Hipertexto Hipertexto também É um gênero textual Que é justamente sobre isso que nós estamos falando Vamos um pouquinho mais rápido hoje Quando a gente fala de hipertexto Eu vou ter uma escrita que não é linear Ou seja, ela não é página a página Linha a linha Você pode fazer uma leitura Teia de aranha Você pode ir pra diversos caminhos Como por exemplo Aqui Aqui você tem a imagem de um texto normal Você vai de uma página pra outra E um hipertexto Você tá lendo um texto aqui Aí tem uma palavrinha lá Que tem um link Que você achou interessante Você clica nela Vai pra outra página Aí achei outra Clica de novo Vai pra outro lugar ainda Ou seja, é uma coisa meio que infinita isso Em algum momento você pode até voltar Pro primeiro texto Mas Então basicamente É um pouquinho ruim de ver isso aqui Mas a ideia de um hipertexto é essa Tá vendo? Cada link você clica E vai parar em outro lugar Deu pra entender agora, né? Sim Beleza Agora Como é que eu faço um hipertexto? Como é que eu faço um hipertexto? Isso é uma boa pergunta Que eu também quero saber Porque eu tenho que fazer essa atividade Professora Você recebeu a atividade que eu te mandei Do hipertexto? Acho que sim, Beleza Obrigada Assim fica mais fácil pra mim Então Atividade do hipertexto Confere Ok, vamos lá Como criar um hipertexto? Vamos sharing outra vez O que acontece? Quando eu crio um hipertexto Peraí que a Bianca chegou aí, né? Carol, não tá? Não, né? Bom Tá dando pra ver como criar um hipertexto? Sim O tema de vocês vai ser Educação na nuvem Calma 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 Tá? Ele tá lascado Não O que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó Educação na nuvem O que que significa? A educação através de recursos digitais Concordam? E quando eu falo Educação na nuvem Envolve Não só isso que eu pus aqui Como outras coisas também Mas, por exemplo Eu preciso de dispositivos Eu tô falando de mídias sociais Eu tô falando dos benefícios Desse tipo de educação Existem alguns tipos de arquivos Que eu posso utilizar Outros não Certo? Outros não funcionam Não tem nada na plataforma Como vocês viram muito bem Existem alguns serviços Ou seja Sobre educação na nuvem Eu pus aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco itens Dentro de cada item Eu joguei algumas palavrinhas Por exemplo Mídias sociais O que que eu pus? Facebook Instagram LinkedIn Pinterest Sobre dispositivos Eu pus notebook Tablet Smartphone Ok? O que que vocês vão fazer Vocês vão escrever um pequeno texto Tipo dois parágrafos Sobre a educação na nuvem É pra copiar texto da internet? Não Olhando aqui O que vocês entendem Sobre educação na nuvem? O que que é? A educação na nuvem É o tipo de educação Que utiliza recursos Da internet Cursos digitais E podem pesquisar alguma coisa na internet Mas escrevam com a palavra de vocês Com as palavras de vocês E aí Vocês vão vir aqui E vão escolher Por exemplo Dois itens Ah, eu vou falar no meu texto Sobre mídias sociais E sobre benefícios Aí eu vou escrevendo E conforme eu escrevo Meu parágrafo Por exemplo Eu coloco lá Facebook E aí Eu vou criar um link Um hiperlink Aqui com a palavra Facebook Ok? Quando a pessoa estiver lendo E passar pela palavra Facebook Ah, eu não sei o que que é Eu quero ver o que que tem aqui Ela vai clicar na palavra Que você criou O hiperlink E vai parar numa página Que fala sobre o Facebook Por exemplo Se eu pegar aqui benefícios Eu vou Eu quero que a pessoa Que que tá lendo o meu texto Quando ela chegar Nessa parte aqui de benefícios Ela possa clicar aqui E abrir um vídeo Que fala sobre os benefícios Desse tipo de educação Entendeu? Legal Pera, então O que que seria educação na nuvem? A gente vai ter que fazer Um hipertexto O hipertexto Não, perdão, Naime A educação na nuvem Basicamente é isso Que nós estamos tendo hoje Entendeu? É tudo através do digital Tudo através da internet Tudo pela rede Então é o Zoom É a plataforma Uno É a Agenda Edu É o WhatsApp Quais são as vantagens Quais são os benefícios De se trabalhar com isso? Por exemplo Agora vocês vão aprender Hipertexto Quem sabe fazer isso aqui Que eu fiz Aqui, ó Um mapa mental No aplicativo Então seria A educação na nuvem Seria a tecnologia Hoje em dia? Exatamente A tecnologia aplicada Na educação Ah Tá Então vamos mais um pouquinho O que acontece? Eu vou explicar rapidinho Mas eu vou fazer um com vocês Tá? Vamos supor Eu peguei Faz de conta que eu escrevi Esse texto aqui Esse texto fala Ops Fala sobre o realismo Aí a pessoa tá lendo O meu texto E fala Ah, o realismo encontrou O país havia vivenciado Fatos importantes Como a guerra do Paraguai Ixi, a pessoa não sabe nada Sobre a guerra do Paraguai Mas ela quer saber Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar Com o meu mouse Isso aqui, ó Do meu texto Guerra do Paraguai Só selecionei Não fiz nada mais Tá? Aí eu vou Passear pela internet E procurar Alguma página Que fale Sobre a guerra do Paraguai Aí eu fui Ó, achei Essa aqui super legal Aí eu vou lá E copio O link Daquela página Aí eu volto Lá pro meu texto Esse meu texto Tá no Word, tá? Bom, então Eu já copiei o link Eu vou vir aqui Na parte do Word E vou clicar em Inserir Quando eu clico em Inserir Ele abre Essa outra aba Aqui Onde eu tenho O ícone Hiperlink Hiperlink Depois que eu clicar Em hiperlink Ele vai abrir Uma caixinha Como é isso, ó Inserir hiperlink Essa caixinha aqui E eu vou clicar Neste quadradinho aqui, ó Página da web O arquivo existente Cliquei Sabe aquele texto Que eu selecionei? Ele vai aparecer aqui, ó Guerra do Paraguai Ok? Certo Então ele automaticamente aparece Na guia de baixo Eu vou ter endereço Aquele endereço Que eu copiei Eu vou jogar aqui E aí eu clico Ok Ok, ok Pronto Agora eu já tenho Um link aqui Um hiperlink Guerra do Paraguai Se eu clicar aqui Na Guerra do Paraguai Tcharam Eu vou parar Neste site Que é do mundo É História do Mundo Falando sobre a Guerra do Paraguai Entenderam? Aham Ou não Sim, bem simples Sim, sim O passo a passo Tá lá pra você É Eu tô muito lascada Eu só quero ver como Selecionar as palavras Tipo, eu tenho que selecionar a palavra Vamos fazer um Tá Outra Só uma pergunta O tema O nosso É do coronavírus Ou é do Nuvem lá Sabe que eu fiz uma confusão Eu dei aula pro nono ano E eu passei pra eles O coronavírus E era pra vocês Então o deles eu vou ser preso Eu vou trocar na plataforma Tá? Tá bom Vocês vão ficar A educação na nuvem mesmo Ok Tá? Bom Então vamos lá Primeira coisa Eu preciso criar um texto Tá? Então o meu texto Eu inventei aqui qualquer coisa Tá? Copiei um Pra gente poder trabalhar Tá? Não foi eu que fiz Mas supostamente Foi de conta que eu escrevi isso aqui Tá? Lá, 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 lá Curtinho, ó Tá vendo? E aí eu tô Eu vou ler o meu texto Ó, literatura está presente Seja nos livros didáticos Seja nos muros das capitais Manifestações verbais Podem ser consideradas Expressões literárias Puxa vida O que são expressões literárias? Eu quero mais exemplos Então Eu vou Eu vou Marcar Essas expressões literárias Aí Eu vou abrir uma página Do Google E eu vou colocar aqui, ó Expressões literárias Eu quero falar sobre isso Eu quero mais informação sobre isso Aí aqui, ó Achei Dez expressões literárias Parece interessante Vamos clicar Ah, e aqui, ó São dez expressões Que eles estão colocando Ah, pra quem quer Mais informação Tá ok Então eu vou vir aqui Na barra de endereço E eu vou copiar O endereço Tá? Vamos voltar lá No meu texto Então, eu tinha selecionado Isso aqui, certo? Selecionei expressões literárias Vocês estão vendo agora O texto? Sim, né? Então eu vou lá Eu vou clicar aqui em Inserir Inserir Apareceu Hiperlink Clico em Hiperlink Quando eu abro Já aqui, ó Aparece Texto para exibição Expressões literárias Por quê? Porque foi o texto Que eu selecionei aqui As palavras que eu selecionei No meu texto Já automaticamente Vem aqui Aí eu vou clicar Neste quadradinho aqui, ó Onde tem endereço Eu vou colar Aquele endereço Que eu copiei Lá do Google E dou um Ok Já criei O hiperlink Se eu clicar Sobre ele No caso aqui Eu preciso segurar O control Ele vai Abrir O site Que eu pesquisei Deu para entender? Eu acho que deu Não é difícil Pera, então Onde você clicou Para poder Colocar o que você copiou No negócio do Word? Porque... Vou começar de novo Quando eu vou copiar Perdão Quando eu vou começar Eu vou selecionar O que eu quero Vamos pegar outra palavra, tá? Para não ficar igual Vamos pegar Sei lá Aristóteles Tá? Eu quero criar um hiperlink Aqui para o Aristóteles Mas para isso Eu preciso ter Uma pesquisa Vamos colocar aqui No Google Aristó... Vocês não estão vendo, né? Pera aí Eu vou abrir a minha barra do Google Não precisa mais Eu vou colocar aqui Quero uma pesquisa Sobre Aristóteles Não, Brasil Escola Aristóteles Eu abro o site E copio Lá em cima O endereço Tá? Acopiei Então a minha palavrinha Está selecionada aqui Certo? Aí sim Inserir Agora eu vou aqui Em hiperlink Quando eu clico em hiperlink Hiperlink Porque já a minha palavra Está selecionada Ela automaticamente Aparece escrita aqui O que eu selecionar aqui Vai ser o que vai aparecer aqui Bom Se eu assinalasse aqui Gêneros E colocasse hiperlink Olha lá Vem gêneros O que eu seleciono Vem Mas eu quero Aristóteles Eu já tenho O endereço do Google Para colocar aqui embaixo E dou um ok Pronto Já está criado O hiperlink Tá? Entendi Aí eu vou ter que ver No Mas você Dá para fazer no Word também? É no Word No Word que eu fiz No Word que você fez? É Eu não sei Eu ia fazer em outro Que não seja no Word não Ah tá Sinceramente falando Não sei Tá? Deu para entender? Não Carol Carol Você chegou agora Ela mandou mensagem no grupo Falando Gente eu perdi a hora Bom O que nós vamos fazer? É Desta seguinte maneira Vocês têm o meu WhatsApp Vocês podem me chamar Quando vocês precisarem E podem mandar no agendido também E eu enviei o passo a passo Tá bom? Do jeitinho que eu falei agora Eu mandei falar na plataforma Uno Então não é difícil de fazer É só fazer imagem por imagem Aí vocês vão conseguir fazer Ok? O tema de vocês Eu vou ter que mexer lá Porque eu fiz Invertir Sem querer Você colocou na plataforma Que é um importante Sobre coronavírus É Tem que fazer dois? Não, não É um só Eu que fiz confusão Eu fiz trocado Calma É de coronavírus? Ou é daquele lá Que você mostrou na imagem? Pera É pra fazer o que? Pessoal O de vocês Era o coronavírus Só que na hora Que eu fui passar Pro nono ano Eu passei pra eles Também o coronavírus E me enganei Então eu troquei Agora Se for fazer confusão Então fica do jeito que tá Coronavírus Ponto e acabou Tá? Não Dá pra ser o outro Eu preferi o outro Eu preferi o outro Eu preferi o outro Porque é bem mais É mais legal É mais legal também É mais legal também Isso é verdade O coronavírus já tá passando Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar a gosto do freguê Se vocês preferirem fazer Do coronavírus Porque achou que já foi Então tá Façam Mas eu vou trocar lá Na plataforma Tá bom? Isso Tá bom Tá bom É melhor Tá Outra coisa Eu acho que só fazendo Pra vocês encontrarem as dificuldades Tá? Beleza? Qual é? Por que que eu comecei por hipertexto? Porque a minha intenção É que a gente consiga fazer Realmente O que eu disse no início Vamos fazer um wiki Vamos fazer alguns podcasts Vamos nos interar dessa linguagem Atual Digital Porque vai ser muito importante Pra todos nós Durante muito tempo Ok? Então se vocês tiverem conhecimento De como faz as coisas Vai ser muito bom Tá? Perfeito Vamos lá Espanhol Alguma pergunta? Nossa tem 10 minutos Caraca Ai meu Deus Onde nós paramos em espanhol? A gente tava corrigindo, né? Sim Sim? Alguém? Prô 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 A senhora pode dar uma visão geral Do que tá acontecendo? Porque vocês estavam falando de coronavírus Eu não tava entendendo nada Ó, Carol Vou compartilhar aqui rapidinho Deixa eu achar Não é isso Pera Deixa eu abrir aqui Pera Também não é isso Não é isso Ó, Prô Manda a filmagem pra ela Depois É, não Eu vou colocar na agenda Edu Viu, Carol? O link da aula Você só clica e assiste novamente Eu acho que vai ficar mais fácil Pra você mesmo Tá? E aí a gente não perde o tempo Do pessoal que tava aqui antes, tá? Aí qualquer coisa Você me chama no as Então vamos lá, pessoal Vamos pro livro? Sim E aí Na, 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 na Qual página estamos? Acho que é a 24 24 24 24 Estamos falando De Ah, sim De os íconos De o exercício 1 Já fizemos o exercício 1, o exercício 1 já foi? Então vamos lá, um pouquinho, mas tá. Página 24, exercício 1. Qual são as respostas? Pronto. Pronto. E? Eu tinha falado que a gente não ia corrigir porque era meio... Fala um pouquinho mais alto, a gente não tá escutando. Esse exercício 1, você tinha falado que era melhor a gente corrigir porque era meio pessoal, não lembra? Eu tinha falado por isso, não? Eu vou colocar algumas coisas aqui porque depende de sua interpretação do dibujo. A ver, granizo... Viento, calor, frio... Viento, calor... Frio... É? Duas... As palavras da lista anterior describem como são as estacionas do ano na região onde vive... Como é o verano em São Paulo? Tem haver muito sol. Há muito calor em São Paulo. Quer dizer, depende do mundo como está. Porque o Brasil é tipo Kinder Ovo. A gente não sabe que temperatura vai estar. É tipo assim, vai falar que está frio. Mas aí está calor. E aí você está com uma roupa de frio. A temperatura está estranha. É Kinder Ovo, gente. É uma surpresa a cada dia que passa. O Brasil não deveria se chamar... O Brasil não deveria se chamar Kinder Ovo. Porque... Outono não. Outono tem que ser assim, ó. Em outono, faz muito calor. Há calor? Sim, faz calor de dia. E de noite, frio. A gente está em... Dentro de casa, nós congelamos. E afuera, faz calor de 40 grados. O que é que está assim mesmo? A gente está em que estação? A gente está no inverno? Não. Outono. A gente está em qual? Outono. Meu Deus, está frio. A gente está em outono? Credo. Sim. Nossa. Nossa. Eu não sabia, não. O inverno? Eu não sabia. Eu pensava que a gente já estava no inverno. Tanto frio que está congelando. Não, o inverno é bem mais frio. Eu não sabia que a gente estava em outono. Não. É, está na primavera, gente. E eu pensei que a gente estava... Sei lá, na primavera. Não, na primavera é só depois do inverno. A ver. A ver. Na primavera, as flores começam a renascer. O que vocês parece? Bem. Tres. 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 Tenemos tres minutos. Tres. Página 26. Ejercicio dos. Estão corrigindo? Sim. Sim. Se você pensar bem O outono e o inverno O tempo é mais ou menos igual Acho que o inverno é mais cinzento O outono é uma das estações mais bonitas que tem Se você olhar o céu no outono é maravilhoso A sua Exatamente No inverno Fica tudo cinza Parece que a gente, sei lá, a gente está no fim dos tempos Não Não foram por Uruguai Lá é o fim do tempo Vamos lá Letra A Página 26, exercício 2 Letra A Encuentra no texto o verbo sem pretérito perfeito de indicativo Quem já fez? Mas eu não sei se está certa Vai lá, Maria Com fé Eu peguei o Cido Não sei como fala 1, 2, hein? Cido Comido Ah, deixa eu pegar o 1, 2, né? Tá Então, acido Deixa eu ver aqui, então Hemos comido Muito bem, isso mesmo Muito bem, isso mesmo Temos desfrutado Isso Espera, não pode ser só tipo I Comido Ou tem que ter É, eu também deixei pegar Deixa eu ver Não Tem que ser os dois juntos Porque 1 Não faz o pretérito perfeito O que faz o pretérito perfeito São dois Verbo B E participe Assim como Nobios Não se pode separar Ok Letra B Qual são as formas de infinitivo De estes verbos? Ser Ser Comer Comer Desfrutar Descubrir 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 C Há duas formas de verbo haver Em duas pessoas Tenho o A Sim E tenho o Emos Perfeito Menos de um minuto Gita Buen fim de semana Qualquer problema Llamem Me llamem Que nos ajude Com o hipertexto Tranquilo Voy a poner tarea En la rendedor Desse libro Todo lo que falta Carol Qualquer coisa Você me chama Que eu te dou uma luz Beleza? Ana Ana, meu amor Fala comigo Fala comigo Tá bom Então me manda seu WhatsApp Que eu te mando mensagem E a gente conversa um pouco Tá bom? Só pra gente se pôr em dia Com essa Que eu te mando mensagem